Estão a dançar as princesas, Ariana? Sim, dança tu! Gostas os teus presentes novos, filha? Estás feliz? Mostra-me o teu bebê, onde está o teu bebê, Ariana? É o teu bebê! É, tem popó, bebê! Está ali outro bebê, são dois! Vamos lá, mamãe! É, vamos lá, mamãe! Vamos lá, mamãe! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau! Tchau... Sim, Eliana, o seu tá aí, sim, esse é o teu. É o bebê, Amorim. E onde é que tá o meu bebê? O meu. É, dois bebês. Olha, e o meu bebê? Olha, o meu bebê é o meu. Ah, bebê. Esse é teu, é teu, bebê. E o meu? Olha, olha aqui o meu bebê. Tá aqui. É o meu bebê. Uh-oh. É, caiu. Sim, tu já falas muito bem. Dá um beijinho à mamãe, tá amor? Não, a mamãe tá aqui, dá um beijinho. Uh-oh. Olha, põe o bebê a dormir na tenda. Olha ali a tendinha. Tá ali a tendinha ali, a mamãe põe a tendinha ali. É, põe o bebê a fazer-lhe na tenda. Já tá. Já tá. Uh-oh. Uh-oh. Tieta. 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 O que é isso? 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 O que é isso?